Música Estamos de volta e agora nós vamos conhecer um pouquinho mais do trabalho de Mário Gana, que é músico. Boa noite, Mário. Boa noite. E é também procurador da República no estado de Santa Catarina. Isso. Como é que é a conciliação nesses dois trabalhos? É complicado, né? Precisa de bastante disciplina, mas é bacana, tem sido bem legal. Até porque você toca em bares. É, eu toco onde a gente é chamado para tocar, em bares, teatros, eventos, casas noturnas. Tem que ter uma postura diferenciada, né? É, uma postura de músico, né? E você teve assim, desde pequeno, pelo que eu conheço da sua história, você sempre se voltou à música, mas não como profissional. Exato. E em Nova York decidiu a partir de quando? O que você viu em Nova York e falou, não, tem que estudar música, voltar e estudar música? Eu estudo música desde os 12 anos, né? Eu comecei com violão. Dos 12 ao 15 tocava MPB, pop rock nacional. Aí, aos 15, 16 anos, eu parti para o estudo de música clássica, até os meus 17, 18 anos. Foi a época que eu decidi fazer faculdade e acabei indo para fazer direito. E acabei me apaixonando pelo direito também, né? E aí continuei com a música meio adormecida, meio como um hobby, tocando na casa de amigos, MPB, às vezes roda de samba com amigos. São vários estilos que você curte. É, eu gosto de tudo. Não tem uma música... Não, eu gosto do samba até rock pesado. Agora, para quando você começou a carreira, né? Uma música que você treinava, que você sempre gostou, tem como você tocar um trechinho? Uma que eu sempre gostei, eu sempre gostei de Eric Clapton, gostei muito de Eric Clapton, eu gostava muito de Djavan, sempre gostei. Dá para tocar para a gente? Dá, não sei qual delas. Você que manda, você é procurador da república, gente, você que manda. É que no nosso show... Manda prender e mandar soltar. No nosso show a gente costuma fazer, sempre tocar músicas que me influenciaram, né? Então eu não toco só música minha. Eu toco Cazuza, Steve Wonder, Ray Charles, enfim. Vou tocar Cazuza, então, né? Então vai lá. Disparo contra o sol, sou forte, sou por acaso Minha metralhadora cheia de mágoas Eu sou um cara Cansado de correr na direção contrária Sem pó de onde chegar, do beijo de namorada Eu sou mais um cara Mas se você achar que estou derrotado, saiba que ainda estão rolando os dados, pois o tempo, o tempo não para Dias sim, dias não, eu vou sobrevivendo sem um arranhão Da caridade de quem me detesta A tua piscina tá cheia de ratos, suas ideias não correspondem aos fatos O tempo não para Eu vejo o futuro repetir o passado Vejo o museu de grandes novidades O tempo não para Não para, não, não para As suas horas de folga, de lazer, o que você gosta de fazer, além da música? Além da música, eu gosto de esporte, eu treino boxe Ah é? Eu também Boxe é legal né Muito bom Tira o estresse do dia a dia Nem fale, a gente tem o boneco né, que quando você vai socar, sempre tem o nome aquele boneco né Tem o nome, tem alguém que você pensa bastante Ou de o que, não, não, de repente tem uma pessoa, mas uma situação Ou uma situação né, ou uma pessoa, ou uma situação Eu gosto de treinar, de boxe, eu gosto de leitura Às vezes sair também, para um teatro, para um show, enfim Para quem um dia for passear em Florianópolis, onde você mora? Eu moro em Joinville, mas eu frequento bastante Florianópolis Tem algum lugar bacana que você sugere, para quem está em casa, montar o roteiro, vai viajar? Tem vários locais né, em Florianópolis, existem vários, existem muitos restaurantes com opções boas né Mas tem um nome, X, que hoje está em alta? Eu gosto muito de, quando eu vou para Florianópolis, de correr ali na beira mar ou frequentar as praias É um programa mais tranquilo E é gostoso né Mário, e para quem quiser acompanhar o seu trabalho, agenda de shows, qual é o contato? Tem um site né, www.mariogana.com.br Mário, o Gana é G-H-A-N-N-A Esse site tem agenda, tem contato e tem também download gratuito de parte do disco a ser lançado Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa Eu que agradeço a oportunidade, agradeço o convite A gente vai encerrar com a... Mãos ao alto Mãos ao alto, eu sou música de trabalho É a música que está tocando no Paraná e Santa Catarina Ela foi composta por mim, depois de uma experiência que eu tive no meu trabalho como procurador E eu falo de criminalidade, de crime do colarinho branco E compus a música na primeira pessoa, sob a perspectiva do criminoso Ah, o olhar do criminoso O que o criminoso cantaria para a sociedade hoje em dia? O que o criminoso do colarinho branco cantaria para a sociedade hoje em dia? Bacana Para você que está em casa e quiser rever o nosso programa, acesse o site www.tvsorocaba.com.br E você também pode curtir a nossa página no Face Acesso SBT Tenha um excelente sábado, um ótimo domingo E a gente se encontra aqui na TV Sorocaba SBT No próximo sábado, o seu programa Acesso Mãos ao alto é um assalto Pode crer, perdeu Mas não esquente Pegu, chuta a porta da frente Colarinho bem passado E status ou rei Impulimente Vou sair pela porta da frente Respire bem fundo E pode escrever Eu fico com tudo Que jamais um dia sou eu ter Essa casa cai E aí E aí E aí E aí